Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e nesse vídeo que está apenas começando Isso é muito bom, com essas mudanças o Auxílio Brasil ficou melhor e mais fácil para ter o direito a receber o benefício Houve várias mudanças no texto, muita gente vem falando, Alex, essas diferenças, essas mudanças, essas alterações É melhor ou pior para o brasileiro, para o futuro beneficiário e para o atual beneficiário do Auxílio Brasil? É bem melhor, tudo é bem melhor Agora eu lembro que para melhorar tem que passar a PEC dos precatórios para poder logo confirmar no mínimo R$ 400 É o principal, sem a PEC aprovada, aí muda toda a história, muda tudo Com a PEC aprovada, aí teremos pelo menos R$ 400,00 no mínimo No valor permanente, ou seja, valor fixo e não provisório até dezembro do próximo ano Ficará um valor fixo no mínimo, pelo menos é essa a proposta Nesse vídeo que está apenas começando, fala também sobre o gás dos brasileiros Diz que o que eu estou recebendo de perguntas, muita gente quer saber Alex, o gás dos brasileiros que foi aprovado, que o presidente sancionou Começa em dezembro ou em janeiro? Deixa eu logo antecipar essa informação Quem vai ter direito ao gás são essas categorias BPC, benefício de prestação continuada Deficientes e idosos Esses terão direito a receber o gás de cozinha A metade do valor, hoje está em torno de R$ 102,00 A metade, portanto, R$ 50,00, R$ 51,00 Quem vai ter direito? Também outra categoria, Cade Único Também auxílio Brasil, os beneficiários do auxílio Brasil E também mulheres vítimas de violência doméstica Então essas são as categorias que terão direito O governo tem 60 dias para liberar esse gás Pode acontecer agora em dezembro ou pode começar em janeiro Só que estamos no ano pré-eleitoral Vários comentaristas, especialistas, técnicos, assessores, parlamentares Dizem que o governo está pedindo celeridade Ou seja, o próprio presidente está pedindo que seja resolvido toda essa papelada E que a parte que mais demora é a burocrática Então ele quer celeridade, para quê? Para pagar agora em dezembro Mas às vezes, mesmo ele querendo, não funciona assim Porque é uma série de outras ferramentas para poder aprovar o início Vocês lembram que o presidente queria pagar os R$ 400,00 agora em novembro O que é que a gente está testemunhando? Que não teve os R$ 400,00 agora em novembro Há uma previsão que começa em dezembro Esse mês só teve um reajuste de 17,84% em cima do seu valor antigo Mas o presidente queria pagar os R$ 400,00 Foi pago? Não Fica para dezembro A mesma coisa é com o gás de cozinha Esse gás dos brasileiros Muita gente deseja receber agora em dezembro Um mês sim, um mês não Um mês sim, um mês não Durante cinco anos Só que o início pode ficar para janeiro Alguns parlamentares dizem que o governo quer acelerar o mais rápido Para começar agora no dia 10 de dezembro O gás dos brasileiros, o Vale Gás Então é ficar na expectativa Muita gente questiona quem Então faço questão de deixar bem claro essa situação O governo tem 60 dias para liberar o gás dos brasileiros 60 dias, a contar de hoje, dia 27 de novembro Então ficaria só para janeiro Só que aquela coisa Quanto mais se antecipar Nesse momento difícil de pandemia De desemprego Onde muita gente já está se acidentando Fazendo fogo a lenha, usando álcool A gente já viu várias histórias tristes Então o governo tem pressa Em que começa agora em novembro Aliás, dezembro Vamos acompanhar isso Bem, eu falei para você também sobre Essas mudanças do auxílio Isso vai ser melhor? Essas mudanças que estão acontecendo nesse momento Preste atenção que eu vou trazer os detalhes para você É o seguinte É um vídeo que eu trago Eu gosto de trazer notícias boas Já basta de notícia ruim Então, notícia boa é boa Quando a notícia é boa A gente até levanta autoestima Notícia de trazer informações que abram a nossa mente Afinal, nesse momento São 25 milhões de pessoas Que ficaram sem renda Após o fim do auxílio emergencial Infelizmente, isso é muito triste Nesse mês de novembro Muitas famílias não tem nem o que colocar na mesa Para se alimentar Isso é triste demais Por isso que há uma possibilidade Desse plano B Começar em dezembro Pelo menos um mês Para dar um Natal digno Nessas famílias Bem, 25 milhões de pessoas Sem auxílio emergencial Mas a maioria dessas pessoas Estão na linha de pobreza E tem direito ao benefício do auxílio Brasil Então, deixa eu perguntar alguma coisa aqui a você Você sabia que o Congresso Está avaliando terminar com a fila de espera Para a entrada desse benefício? Eu já falei isso em vídeos anteriores E muita gente ainda não pegou a ideia As mudanças no auxílio Brasil Em discussão pelo Congresso Deve pressionar a verba para o programa social Mesmo se o governo conseguir garantir Um orçamento de quase 86 bilhões de reais Para o próximo ano Alex, isso é bom? Isso é ótimo O auxílio Brasil que está substituindo O antigo Bolsa Família Foi criado por medida provisória Editado em agosto E precisa ser aprovada no Congresso Até o dia 7 de dezembro O governo está tranquilo E que tem voto suficiente Nessa situação para aprovar tem O problema é a PEC A Câmara adiou novamente a votação do texto Na última quarta-feira, dia 24 de novembro Após uma disputa entre o governo E o relator de proposta O deputado Marcelo Aro De Minas Gerais Já fomos falando há um tempo sobre ele aqui Que é o responsável Relator disso aí O Marcelo apresentou a líderes da Câmara A versão que alteraria pontos do programa social Com a marca do presidente Jair Messias Bolsonaro Como mostrou inclusive a Folha Em setembro, uma das propostas é prever uma correção automática Do valor de renda transferida mensalmente A população mais pobre do país O reajuste seria pelo índice de inflação Com foco nas classes mais baixas O famoso INPC Por pressão da equipe econômica A maioria da Câmara não apoiou esse item O time do ministro Paulo Guedes Do setor de economia Contra medidas que impõem aumento automático De despesas Líderes dos partidos aliados ao Palácio do Planalto Atenderam ao pedido do governo E sinalizaram ao deputado e relator Marcelo Aro Que o reajuste automático do benefício pago pelo Auxílio Brasil Encontra forte resistência na Câmara Diante desse cenário, o relator informou Justamente sobre recuar nesse sentido No entanto, a base aliada do governo Quer aprovar outras mudanças no auxílio Sugeridos aí pelo relator Marcelo Aro Uma delas é impedir que haja fila de espera Para ingressar no programa de transferência de renda Isso vai ajudar muito Essa é a notícia boa Porque você saber que tem um milhão e meio de pessoas aguardando Cumpre todas as regras, todas as exigências Mas não tem vaga suficiente para essas pessoas Com essas mudanças que o relator está colocando na Câmara Vai fazer com que zere Não apareça mais fila É como se tivesse sempre uma vaga reserva Para novos beneficiários A ideia é essa Hoje, por lei, o governo não é obrigado A atender todas as famílias que estão dentro da faixa de pobreza E extrema pobreza Só para você ter uma ideia A fila, que atualmente está em torno de um milhão e meio De cadastros Se forma porque a verba do antigo Bolsa Família Do antigo programa Tem ficado menor que o necessário para atender a todos que tiveram o cadastro analisado pelo governo A verba do Auxílio Brasil para o próximo ano Considera que 17 milhões de famílias serão atendidas A cobertura hoje é de 14,7 milhões No entanto, além da fila que já se formou Houve um aumento no número de famílias Que se inscreveram na faixa de pobreza e extrema pobreza pelo Cate Único Que é o sistema para programas sociais Como relataram técnicos do governo na Folha Em outubro, diante do fim do auxílio emergencial Quando pagou a sétima parcela Outra mudança no programa social que está em debate na Câmara Eleva as faixas de pobreza e extrema pobreza Inclusive eu já falei sobre isso São os critérios de entrada de uma família em um programa social Isso também abre margem para que mais pessoas se enquadrem na transferência de renda Isso é muito bom Eu já vi um falando sobre isso que vai abocanhar Vai dar mais chances Mais beneficiários serão privilegiados para entrar no Ocílio Brasil Bem, no início de novembro O governo atualizou esses critérios Hoje, para entrar no Bolsa Família O Cadastro Único, pelo menos para entrar agora no Ocílio Brasil Para ter uma chance O Cade Único considera em extrema pobreza Pessoas com renda mensal de R$100 por membro da família Esse valor, inclusive, o próprio Marcelo Aro Está colocando para R$105 O rendimento entre R$100 e R$1 centavo a R$200 São classificados como situações de pobreza Nesse caso, está indo para R$210 Então, o relator quer que essas faixas aumentem Então, custava R$89,00 O valor médio, R$89,00 para quem era da extrema pobreza Teve um primeiro aumento para R$100,00 E agora ele está propondo R$105,00 Por membro da família de extrema pobreza E quem é da pobreza Antes era R$178,00 Aumentou para R$200,00 Agora R$210,00 na categoria pobreza Porque isso vai beneficiar mais pessoas Por isso que o governo está trabalhando Com a aprovação, inclusive, do Supremo Nove votos a um Autorizou que o governo possa trabalhar no ano eleitoral Ou seja, 2022, agora em dezembro desse ano Colocar mais R$2,5 milhões Ficaria R$14,7 com R$2,5 milhões Aproximadamente R$17 milhões de famílias E durante todo o ano de 2022 Janeiro, fevereiro e março Iriam entrando mais pessoas Mais beneficiários Porque a meta Nesse momento, segundo o deputado Marcelo Aro Que é o relator A meta é chegar a R$20 milhões Talvez R$21 milhões de pessoas Então isso será muito bom É uma notícia maravilhosa Porque aí mais famílias terão chance De entrar nesse programa Segundo técnicos do Congresso A elevação das faixas como critério de acesso ao programa E a determinação de que não pode haver filha de espera Irão ampliar o programa novo Auxílio Brasil Pressionando a verba que será reservada Para as transferências de renda já no próximo ano Alex, isso vai beneficiar mais famílias Mais famílias serão beneficiadas O que está por trás de tudo isso Mais famílias É aquela coisa O governo vai tentar a reeleição Tem a máquina na mão Sempre digo isso E com a máquina na mão Dentro da lei faz o que quer E aí se você conseguir atingir um público maior Então você tem mais chance de ter apoio Na hora do voto Mais ou menos essa ideia Não é todo mundo que vai receber uma ajuda Um auxílio E vai querer votar, por exemplo, na reeleição do presente Tem gente que não vota de jeito nenhum Já tem outros que estão indecisos E saindo dessa proposta Aí já ajuda Essa ideia Mais pessoas, mais famílias sendo beneficiadas Mais chance de engariar mais votos Ou seja, apoio para a sua reeleição Bem, o Marcelo Aro Ele é que está responsável por essas mudanças Mudanças, sempre lembro que vão ser para melhor Além de aprovar a medida provisória Que o Auxílio Brasil Que cria o Auxílio Brasil O governo também precisa do aval do Congresso Para ampliar a margem de gastos no orçamento Com isso cumprir a promessa que o presidente já vem falando Para elevar o benefício médio do programa no patamar Hoje está em torno de R$ 217,00 É o valor médio Hoje, dia 27 de novembro O valor médio do Auxílio Brasil Tem gente que recebe mais Tem gente que recebe menos Mas o governo quer colocar esse valor de R$ 400,00 E de forma permanente Por isso que no Senado houve todas aquelas mudanças Seis mudanças Inclusive, houve um pedido de vista Para mudar a data Para que esses senadores tivessem um tempo a mais Para analisar a situação Então, dia 30 de novembro Teremos a primeira batalha Onde se o CCJ aprovar a mudança dos textos Aí segue para mais duas batalhas Serão as votações em duas oportunidades Se for aprovada Aí sim o governo vai pagar os R$ 400,00 De fato, permanentemente E a previsão é esperar agora dezembro Também a questão dessa aprovação da PEC Dando tudo certo Começa tudo nesse mês de dezembro E aí pode vir os R$ 400,00 No mínimo Vem a diferença do mês de novembro Para se juntar aos R$ 400,00 Agora em dezembro Junta o gás Se for liberado agora para dezembro Em janeiro E também vários brasileiros Várias famílias Que não receberam o reajuste agora em novembro Esse reajuste de R$ 17,84 Muita gente não recebeu Em vez de aumentar, baixou o valor E aí se o Ministério da Cidadania Confirmar que houve falhas, erros Aí repasta também Essa diferença para dezembro Que é o próximo pagamento Então, notícias boas Já baixa de notícias ruins Então vamos torcer que dê tudo certo Sobre essa votação da próxima terça-feira Eu lembro também que a ampliação da margem de gastos Se dará pela PEC Que é a proposta de emenda à Constituição A PEC dos Precatórios Que está em análise no Senado Com essa PEC Será possível expandir o orçamento do programa Para cerca de R$ 86 bilhões no próximo ano Quando o presidente Bolsonaro pretende concorrer à reeleição Então, são muitos os planos Que o governo está fazendo Mas o principal dele é tentar aprovar essa PEC Se a PEC for aprovada A PEC 23, a PEC dos Precatórios Aí o governo vai ter como resolver tudo isso É ficar na expectativa Eu falei também aqui sobre as datas de pagamento Próximo mês, mês de dezembro Segue o mesmo calendário do Bolsa Família O calendário do Bolsa Família é o mesmo Nosso Brasil Como você está vendo aí Final do mês 1 No próximo mês começa no dia 10 10 de dezembro Aí segue final do mês 2, dia 13 de dezembro Final do mês 3, 14 de dezembro Final do mês 4, 15 de dezembro Final do mês 5, 16 de dezembro Final do mês 6, 17 de dezembro Final do mês 7, 20 de dezembro Final do mês 8, 21 de dezembro Final do mês 9, 22 de dezembro E final do mês 0, dia 23 de dezembro Então, próximo mês, mês de dezembro Começa no dia 10, com o mês 1 Encerra dia 23, com o final do NIS 0 Mês de dezembro, onde muita gente está torcendo Que saia os valores recheados nos pagamentos A notícia lamentável em tudo isso É o que se fala agora sobre a quarta onda A gente vem acompanhando os números caindo Os números da pandemia E agora a população já está temendo novamente Porque está acontecendo aí outra onda A quarta onda Essa quarta onda já está aí na África E muitos brasileiros já estão preocupados Preocupados É a nova variante chamada Omicron Omicron Então, é difícil, delicado O presidente Bolsonaro, inclusive, já vem falando sobre A chance Se vai fechar os aeroportos ou não O presidente disse, inclusive, aos apoiadores ontem Sexta-feira, dia 26 Que a população tem que aprender a conviver com o vírus Mas ninguém quer botar sua vida em risco, né, presidente? Ninguém No momento em que países da Europa estão apertando as restrições Para conter o salto de casos do novo coronavírus O presidente Bolsonaro, ele afirmou ontem Que está vindo uma outra onda da Covid A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada No entanto, o chefe do Executivo descartou a possibilidade De fechar aeroportos do Brasil Para tentar reduzir o contágio da doença E aí, repito o que ele falou Palavras do presidente, abre aspas Tem que aprender a conviver com o vírus Fecha aspas Repetiu o presidente Bolsonaro E aí é polêmico, né? O presidente sempre quando fala nesse sentido gera polêmica Porque tem muita gente que concorda com o presidente Que não deve parar, não deve fechar aeroportos Já outros são ao contrário Tem outros que têm que fechar Não pode ficar assim Porque o vírus Vem justamente nessa situação Então, se fechar os aeroportos nesse momento Para esses países da África Onde está tendo os registros Aí teria como filtrar Pelo menos frear essa quarta onda Polêmico a situação que a gente está acompanhando nesse momento Olha, os números com mudanças Muita gente pergunta Alex, aqueles números Que foram anunciados através da medida Tem como você passar os detalhes? Olha, tem sim aqui Presta atenção para você entender Valores Valores que é fundamental Os valores dos benefícios Por exemplo O benefício primeira infância Que você está vendo aí É pago por criança no valor de 130 reais Muita gente pergunta Alex, esse valor aqui Ele vai aumentar também? Não Esse aqui não É um valor fixo 130 reais Que é o benefício de primeira infância E aí São Para famílias com crianças Entre 0 e 3 anos incompletos Tá? Aí vem aqui o benefício Composição familiar Que é pago por pessoa Por pessoa No valor de 65 reais Só que tem uma observação Isso aqui, gente Esse benefício de composição familiar Vai para famílias com E ou pessoas com idade Entre 3 e 21 anos incompletos A família apenas receberá Esse benefício Para as pessoas com idade Entre 18 e 21 anos incompletos Se estiverem matriculadas Na educação básica Então é bom ficar atento sobre isso Também tem uma observação Que fala sobre Esse benefício de composição familiar Vai para gestantes Nesse caso serão pagas Nove parcelas Para os demais O pagamento acaba Acaba quando o beneficiário Atingir a idade limite Vem aqui também Que fala sobre O benefício De superação De extrema pobreza Isso aqui É o valor do benefício Que é calculado Caso a caso Valor personalizado A família recebe O valor necessário Para superar A linha de extrema pobreza Fixado em 100 reais Mensais por pessoa O valor mínimo Para cada membro Da família Da família De 25 reais Não há limite De beneficiários Por família E famílias unipessoais Em situação de extrema pobreza Também podem receber Os pontos principais São esses 3 mil famílias Agora No mês de dezembro O governo inclusive Já anunciou 3 mil famílias Vão receber aí Uma ajuda Em que estudantes Adolescentes Jovens Que se destacaram Nas Olimpíadas Vão ter direito A receber A primeira parcela Das 12 São 12 parcelas De 100 reais A primeira parcela Vai sair No valor de 100 reais E aí ficaria Faltando 11 Então começa agora Em dezembro Esse novo programa Esse novo benefício Torceiro Brasil As famílias terão direito A receber também Mil reais Então 100 reais Que será pago Nesse mês De março Primeira parcela Das 12 A esses jovens O governo não anunciou Quais são esses jovens Mas disse que vai avisar ainda Então a gente vai ficar Na expectativa Acompanhando isso de perto E as famílias Também terão direito As famílias Desses jovens Que se destacarem Nas Olimpíadas Nos estudos São jovens E adolescentes Que se destacam Nos estudos Terão direito A 100 reais Uma É a primeira parcela Em dezembro Das 12 Tá E a família dela Dessa Desse jovem Desse adolescente Vai receber Mil reais Então É uma notícia Que chega Nesse momento Delicado Difícil E com certeza Será muito bem-vindo Essa ajuda Tá bom? Compartilhe esse vídeo No seu grupo Do WhatsApp Lindo o tempo Do Facebook É importante Eu sempre digo Que terça-feira Dia 30 de novembro Será a primeira Batalha O governo diz Que no CCJ Vai ser tranquilo Não vai ser tão complicado A complicação É quando passar É quando passar Do CCJ Essa definição Dessas mudanças E aí o governo Precisa de 49 votos Dos 81 senadores Então É pressão É pressão O governo já disse Pra pagar 400 reais De forma permanente Tem que aprovar Essa PEC Dos precatórios Se não tiver PEC Dos precatórios Aí lamentavelmente Segundo o governo Só vai continuar Aquele reajuste De 17,84% Agora Nesse mês de novembro Que você vem recebendo Não é pouco? É pouquíssimo Vamos acompanhar Isso de perto Estou lá no Instagram Lá no blog Alex Silva Excelente sábado a todos A gente se encontra pessoal Um abraço Tchau, tchau Tchau